Fala pessoal, bom dia. Vamos continuar aqui nossa sequência. Esse aqui é um dos cafés com o doutor, onde a gente discute algum aspecto do seu metabolismo, controle de peso, controle de diabetes, reversão de doenças, e estamos aí em pleno carnaval, dando continuidade. Um pouquinho mais tarde hoje que eu estava no trabalho, mas estamos aí, estamos juntos. Então, hoje eu vou chamar a atenção para um aspecto que é interessante e é descrito, escrito mais ou menos, é um caos comum de acontecer, de ser relatado pelos pacientes mesmo. Então, a história é mais ou menos assim, e isso interessa para todos vocês. A história é mais ou menos assim, a pessoa vai lá e ou na base do desespero, porque ela está, vou começar aqui o café, ou na base do desespero, porque ela está muito doente, ela está insatisfeita com os resultados que ela tem, exames alterados, está se sentindo mal, etc. Então, ela está correndo atrás de uma solução, ou através de uma dica de alguém próximo que teve um bom resultado, fazendo diferente, etc. Manda um vídeo pelo WhatsApp, aquelas coisas assim, entendeu? Mas o fato é que, por algum, de algum jeito, a pessoa vai lá e percebe que dá para ser diferente, entendeu? Percebe que dá para ter um resultado diferente. E aí ela começa a mudar, entendeu? Ou baseado no exemplo, ou baseado em desespero de tentar achar um jeito. E hoje em dia está muito fácil achar a informação, né? Então, ela vai lá e começa a fazer e percebe que vai, que é diferente mesmo. Percebe que ela se sente diferente, ela percebe resultado diferente. Ela começa a perder peso, enfim, talvez tenha sido o caminho que muitos de vocês trilharam, entendeu? Ou estão trilhando. Mas, perceba só, a pessoa, no começo, ela está empolgada, ela viu o resultado, ela está impressionada com o que ela leu, com o que ela ouviu falar. E, principalmente, ela tem muitos motivos, né, para fazer bem certinho, porque ela está querendo melhorar a si mesma, entendeu? E aí, isso é uma coisa que a gente vê muito nos estudos, né? Nos estudos científicos, assim, controlados, né? Onde você tem um resultado inicial, que a pessoa está com o peso, com a glicose, com o que quer que seja, lá em cima, no começo. E aí, nas primeiras semanas, primeiros meses, ela cai, 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 cai rápido, entendeu? E tudo aparenta que vai zerar, que vai dar tudo muito certo para quase todo mundo, entendeu? E aí, você começa a chegar naquela fase dos seis meses para frente, e isso varia, claro, exatamente seis meses, e você vê que a curva que estava caindo, assim, já começa a estabilizar e, muitas vezes, começa, entendeu, a querer até voltar para trás. Então, a pessoa ganha um pouco de peso, ela que estava com diabetes de um certo jeito, ela começa a ficar de outro de novo. Enfim, especialmente para peso, isso é bem comum. Então, a gente fala que as dietas falham, entendeu? As dietas falham no longo prazo. E é difícil afirmar isso, né? Porque não necessariamente foi a dieta que está falhando, entendeu? As pessoas são pessoas, entendeu? E o mundo lá fora é tentador, né? Então, eu tenho a impressão que para muitas dessas pessoas, elas realmente acomodam um pouco, porque elas já passaram por aquela fase pior de desespero, de preocupação, de pagar qualquer, pagar o preço que for, sabe como é que é? Eu estou tão preocupado que eu faço o que for necessário, entendeu? A pessoa é super regrada, a pessoa é super... No fundo, é uma das maiores formas de motivação que tem, né? Só que daí ela perdeu 10 quilos, perdeu 15 quilos. Aí ela já não está tão preocupada assim mais. Aí o que era super fácil de falar não, ou de comer só na hora proposta e etc, ela já começa, entendeu? A ser mais flexível, só um pedacinho, só hoje, entendeu? Olha lá, todo mundo dá umas derrapadas de vez em quando. E essas derrapadas vão sendo mais comuns de acontecerem quando você já está encaminhado, quando você já melhorou bastante, quando você não está mais na dor que a gente fala, não está mais sofrendo, entendeu? Então, o interessante, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje, é que isso é muito interessante, porque quando a gente fala de andar na linha, na dieta, de fazer o que for necessário para que você melhore, para que você perca peso, para que você melhore seus exames, etc e tal, você pensa geralmente, no nosso caso aqui, no caso mais comum da maioria de vocês, em ficar longe dos doces, em ficar longe dos pães, em ficar longe das massas, aquelas coisas que você gosta, entendeu? Então, desde que você conseguisse não comer arroz, por exemplo, num evento familiar desse aí de fim de semana, feriado e tal, você pode se considerar na dieta, entendeu? E aí, nem você mesmo vai conseguir entender muito bem por que que estava dando tão certo e agora não está mais, entendeu? E aí, o que acontece é que, entendeu? Se você não olha direito, se você não faz o diagnóstico direito, você não vai achar a solução direita, entendeu? Então, para aquelas pessoas que vão começando a ter um resultado não tão bom, entendeu? E aí, você começa a ver que o resultado na balança, não sei o que lá, não está tão bom, mas a dieta no cardápio, aparentemente, está muito boa ainda, quer dizer, a pessoa realmente consegue, na maior parte das vezes, evitar o que tem que evitar, consegue, enfim, consegue fazer o proposto, entendeu? Um dos erros que acontecem com uma certa frequência é que, como a gente, em geral, estimula a pessoa a não controlar muito bem as quantidades, na verdade, o jeito certo de falar é que você não dá enfoque nas quantidades, entendeu? Não é comendo pouco que você vai conseguir emagrecer, eu acho que isso era para estar bem, bem claro para a maioria das pessoas já, entendeu? Não é comendo pouco do mesmo que a coisa funciona, é claro que é possível funcionar assim, mas eu chamo isso do caminho mais difícil possível, entendeu? É o jeito mais sofrido que tem para fazer, porque envolve fome, envolve muita vontade, envolve sensação de desconforto de vários jeitos, no sentido de que você, seu corpo perde por mais e você não come nada e você, como está contando calorias, você vai comer comidas erradas, entendeu? Mas, se a pessoa vai lá e acha um cardápio que funcione e ela tenta andar na linha, ela tenta não fugir desse cardápio, e aí o que acontece é um fenômeno um pouco diferente, não é que ela volta a comer arroz de vez em quando, porque para muitas pessoas, não é muito difícil perceber que tem muito mais envolvido, muito mais coisas da sua saúde envolvidas com arroz ou com doce, do que só o seu peso, entendeu? Você se sente diferente, você, enfim, dá cansaço, dá preguiça, aquelas coisas que eu falo aqui. Para quem tem, para quem tem essas questões de humor, de doença do humor, assim, para resolver, o impacto é grande, entendeu? É muito comum escutar esse tipo de relato, tá? Mas, ainda assim, sem sair da linha, a pessoa começa a ver que, entendeu? Já ganhou um quilinho ou dois aqui de volta, e aquela calça voltou a dar uma apertada, aí fala, pô, mas você está dizendo que a pessoa se mantém na dieta e ganha peso? Então, quer dizer que é verdade, que o gráfico faz um Vzão, assim, ele faz uma queda rápida e lentamente a pessoa vai voltando? E, na verdade, quando você olha mais de perto, em alguns casos, tá? Em alguns casos, o que acontece com uma certa frequência é que a quantidade da sua dieta vai aumentando, entendeu? geralmente não é de comida que isso acontece, geralmente isso é dos gostosinhos, dos belisquinhos, entendeu? Então você vai lá e quando você olha de perto, e às vezes dá um trabalho pra achar isso, entendeu? Pra ficar claro, né? Porque não é uma coisa que muitas pessoas controlem com minúcia, até porque elas não são estimuladas, né? Fazer isso. Então tem que ser um relato mesmo. Aí você começa a ver que a pessoa tá comendo um baixo carboidrato, tá comendo castanhas, tá comendo queijo, tá comendo até uma carninha, entendeu? Carninha disso, daquilo, mas numa quantidade que nitidamente tá maior, entendeu? Isso é mais com essa comidinha de belisco, o ser humano gosta no belisco. Então você pega lá e fala assim, quantas afeições você faz? Entendeu? A pessoa fala, refeições principais, eu faço duas, eu faço três, sei lá. E eu sempre gosto de perguntar, mas tem alguma coisa no intervalo? Entendeu? Você belisca fora de hora, no trabalho, você belisca, você sente necessidade e é engraçado. Raramente é por fome. É muito mais por vontade de comer. Entendeu? Então quando você vai lá e seca, pergunta, seca, pergunta, você vai vendo que há vários dias, alguns dias, muitos dias, isso varia, né? A pessoa, especialmente quem tem comida por perto, É engraçado, como tal do ambiente, é importante. Então, por exemplo, em casa, o meu caso, né? O meu caso é assim, vou contar a história pra vocês aqui do meu caso. O meu caso é assim, é, eu, eu não gosto de ir ao mercado, e minha esposa também não. a gente corre muito e, enfim, a gente fica brigando aqui pra ver quem vai, entendeu? Então, eu, pelo menos, sinto assim, ela não faz muito isso, mas eu faço. Eu sinto que quando eu vou, é bom que eu aproveite a oportunidade e já resolva o resto do mês inteiro, assim, sabe? Então, tudo que dá pra comprar de quantidade, que não vai estragar, que vai dar pra manter, entendeu? Eu tento trazer de pacotão pra dentro de casa. na tentativa de não ter que voltar tão cedo, entendeu? Claro que com algumas coisas você vai ter que voltar, mas, é, é, enfim, é uma tentativa meio ingênua, assim, porque você, não tem como escapar, né? Ô, Maria de Fátima, biscoitinho e Tâmara, não, né? Você tá na, você tá no, você tá no, você tá no grupo da banheira aqui, ó. Vou acertar esse negócio aí. Eu tô falando de outro tipo de belisco. Mas é o que acontece, eu vou no mercado, e eu gosto desses atacadão, assim, então, eu trago quase que aquela rodela de queijo inteira pra casa, entendeu? Eu trago queijo numa quantidade grande, porque eu sei que todo mundo gosta, todo mundo, todo mundo, é, vai comer e tudo mais, ele conserva bem, ele não estraga fácil. Eu falo, bom, vai que eu consigo, é, poupar uma ida ao mercado no mês, porque eu trago mais quantidade de queijo, entendeu? Então eu trago um monte. Mas aí, cria um problema, porque eu tenho ficado em casa fazendo vídeo, gravando pra vocês, e, fazendo essa parte de, trabalho de computador, assim, né? Preparar aula, editar vídeo, muito tempo sentado no, no, no computador, e a geladeira tá aqui do lado, e ela tá cheia de queijo, queijo bão, queijo, não é, não é das ricotinhas, não, entendeu? Queijo parmesão, queijo gonzola, queijo, sério, queijo, queijo gordo, e, então, a cada, cinco minutos, a cada dez minutos, eu levanto e pego um queijinho. Mais dez minutos, levanto e pego um queijinho. E você não tá com a menor fome, mas, é gostoso, e tá logo ali, entendeu? E a tentação tá perto, entendeu? E é só um pedacinho. E parece que, e parece que você começa a querer parar com o queijo, e você só pensa no queijo. Você desconcentra, você não rende tão bem no trabalho. Quem, eu escuto muito isso com o pessoal, professor, professor universitário, o pessoal que corrige prova, que tem esses trabalhos, de sentar assim e pensar, e as pessoas falam que, pensam melhor comendo. E eu não sei se você pensa melhor comendo, ou pensa pior sem comer, entendeu? Porque daí você fica lembrando do que tem ali do lado, pra você beliscar. Moral da história, você começa a comer, você começa a comer, você começa a comer. Então, isso é uma coisa que eu mudei aqui na minha casa. Porque meio que no caminho pro mercado que eu vou, tinha uma casa de, tem, né? Uma casa de produtos naturais. É, daqueles, ah, vocês sabem, né? Aquelas, castanha, nozes, chia, e amaranto, e frutas hidratadas, e chá, né? Aquelas folhas prontas pra fazer chá, essas casas assim, né? Então, na volta do mercado, eu já comprava quilos, quilos, pra durar, né? Quilos de amêndoa, castanha, nozes, castanha do Pará, castanha de caju. Quilos, gastar uma nota lá pra, pra, pra fazer um estoque, entendeu? Pra não ter que voltar logo. Cara, é impossível resistir. Tanto que eu parei de comprar amêndoa e castanha, entendeu? Porque eu como o dia inteiro, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. É ridícula a quantidade que dá pra, dá pra ir de pouquinho em pouquinho, entendeu? Então, o que acontece? Eu comecei a perceber, como é que me chamou a atenção? Me chamou a atenção, eu comecei a engordar de novo, entendeu? alguma pessoa, eu falei, cara, parece que esse buraco no cinto tava bom e não tá mais, porque eu não sou muito difícil de ficar subindo em balança, né? Não é comum eu ter vontade de subir na balança, hein? Eu vou muito pela roupa. E eu comecei a ver a roupa subindo, e a barriga aumentando. Falei, cara, que coisa. Que será que foi, né? Quer dizer, aí você fica perguntando, onde que tá o carboidrato? Onde que tá o carboidrato? E não tá, não precisa ter carboidrato. Não precisa. Basta você conseguir começar a comer uma quantidade maior de gordura, entendeu? Então, isso é comum pra caramba. A pessoa, a pessoa volta, assim, ela começa tendo um excelente resultado, porque ela tá prestando atenção em melhorar. Então, ela não tá pensando em comer por prazer. Ela tá em tratamento. Ela tá, sabe, se ela quer emagrecer, ela vai comer o milho, ela vai fazer jejum longo, ela vai, nem olha pro lado, entendeu? Pode passar lá o queijinho na frente dela, e ela se come só um pedacinho, etc. e tal. Mas, quando você já tá sentindo que achou o caminho, que encaminhou, que o resultado tá bom, você não tá mais achando que vai morrer depois de amanhã, entendeu? E a dor alivia, né? Essa motivação da dor é muito poderosa, e ela dá uma aliviada, você começa a querer viver bem de novo, entendeu? Você começa a querer achar uma solução dentro da solução radical, tem que ter uma solução mais gostosa, mais prazerosa, mais flexível, entendeu? Proteína de abelha. Nunca ouviu falar. É pra comer abelha? Não sei o que você tá falando. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado com isso, é uma causa comum de ganho de peso. E, no fim das contas, é o que eu volto a falar pra vocês. Independente da dieta que você faça, qual que é o pior erro que você pode fazer? É o que mais vai te... Ele não tá certo, na minha opinião. Não tá certo. O pior erro que você pode fazer é beliscar. Entendeu? Pode beliscar o que você quiser. Algumas comidas são mais fáceis de beliscar, outras comidas são mais difíceis, assim, mais estranhas de ficar beliscando. Mas ontem também eu fiquei pensando, ontem teve churrasco, né? Como sempre. Então, churrasquinho no domingo, e aí eu tava pensando nisso lá no churrasco ontem. Então, eu tava lá comendo lá os bifinhos e batendo papo, etc e tal. E aí o churrasqueiro, meu cunhado, né? O churrasqueiro vai lá e fala assim, e aí, como é que tá de fome? Pra eu saber aqui, né? Se eu acendo fogo mais, quanto de carne que eu tiro, quanto que eu ponho lá na grelha e tal. E aí eu falei, ah, eu fiquei pensando, né? Porque o pessoal respondeu, eu fiquei quieto. Mas eu fiquei pensando, minha fome já foi faz tempo. Eu tô comendo aqui porque tá bom, entendeu? É diferente, você tá batendo papo, é social. Então, eu até brinquei com ele depois. Falei, cara, enquanto você botar bifinho partido aqui na minha frente, você vai beliscando, 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 e a gente come uma vaca inteira, entendeu? Claro, não vai comer a vaca inteira, mas você come muito mais do que a sua fome pedia. Tá entendendo a diferença? E se isso, enfim, se isso for com alguns alimentos mais gordurosos, tipo, imagina, mesmo carne, né? Carne é uma comida que eu tenho achado muito interessante, como a carne é uma comida que é difícil te engordar comendo carne. É muito interessante. Enfim, dá pra fazer uma live inteira dos motivos, entendeu? Mas a carne é um alimento à parte, né? Mas, se for um corte muito, muito gordo, ou então uma receita, um preparo que envolve o adicionar de muita gordura, e você começa a comer por esporte, comer por prazer, entendeu? Você pode engordar assim. Você pode engordar comendo zero carboidrato, entendeu? Então, essa é a dica de hoje, sabe? Cuidado com o belisco. Cuidado com o belisco. É pra comer gordura? Cara, senta e come. O quanto você quiser, praticamente. Mas não o quanto você quiser, o quanto aguenta, entendeu? O quanto você sente que é necessário pra chegar até a sua próxima refeição programada. Então, se você tá tomando café da manhã, o teu objetivo é chegar até o almoço. São quatro horas sem comer. Você não precisa comer um quilo de carne. Ou talvez precise. Enfim, cada um tem um jeito. Mas, coma naquela sentada. Não fica comendo a toda hora, porque é uma fonte de prazer. A gente é facinho se acostumar com o prazer, entendeu? E depois, se começar a dar errado, vai te dar trabalho de novo. Desmudar, entendeu? Vai readaptar, vai te dar trabalho de novo. Deu pra entender esse argumento? Então, eu queria conseguir colocar uma imagem aqui. Eu colocava um gráfico lá, dá pra ver certinho o peso do pessoal caindo, bastando no começo. E, na média, ele vai voltando devagarzinho, ao longo de muitos meses. Isso aí, geralmente, é a pessoa voltando a querer ter uma vida normal. Entendeu? A gente não gosta de ser super, super regrado socialmente e gastronomicamente, etc. Feito, gente! E aí? Temos aí uma... algum depoimento, algum relato aí de banheira vazia? Fala, Fabião. Fabião, tem uma história bonita, hein, cara? O Fabião tá famoso aqui na Andrina. O Fabio, da fisioterapeuta aqui, ó. Quer bater um papo comigo, Fabio? Quer contar a sua história? Sua história é massa, hein, meu? Quantos quilos você perdeu? Uns 20? Vamos ver se... Vamos ver... Quem mais aí, ó? Alguém aí topa um bate-papo? Vamos... 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 Vamos inspirar as pessoas? Opa! O Fabião topou! Obrigado, cara! Pode te chamar aqui, cara? Vamos bater um papinho rápido? Vou te chamar aqui. Se você aceitar, aceitou. Nossa, o Fabio foi no consultório, a gente conversou. E... Meu, é incrível. Eu tô atendendo os amigos dele até hoje. Tá querendo entrar. Vamos ver se entra aqui. Vamos ver se completa a ligação. Será que... Será que é a internet? O que será que tá acontecendo aí? Tá escutando, Fabio? Parece que eu escuto os barulhos seus aí. Não, tá escurão. Tá... Tá girando uma bolinha assim, ó. Mas, enfim... Mas... Será... Será que... Não tá com capinha de celular, essas coisas assim? Não... Não... Tá nervo. Bom, bom... Deixa eu... Mais uma vez... Essa tecnologia... Ajuda... Olha lá, eu tô te escutando de novo, mas... Mas vamos lá. Então, vamos sem imagem mesmo. Conta pra gente aí, mais ou menos, um resumão da história, cara. 43. 43. 43. 43. E aí, Fabio, pera lá, pera lá. Só um pouquinho, o pessoal tá me dizendo aqui no chat que não dá pra te ouvir. Uma pena que eu te escuto, mas o pessoal não. Pera lá, né? Eu vou... Às vezes acontece, cara. Às vezes acontece de... De ser configuração. Entendeu? Então, tem uma moça que ia participar comigo, ela teve que chamar o filho dela pra mexer no celular e mexer nos botãozinhos aí, entendeu? Isso. Beleza. Uma hora dessa, você aparece por aí, tá bom? Feito, valeu. Já se fala de volta. Valeu. Vocês conseguiam mesco, tá bom? Que pena, viu? Seja configuração da tecnologia. Quando os botõezinhos dão certo, é legal. Mas olha, quando dá pra... Dá confusão. Ele não apareceu pra mim. Ele fica uma bolinha girando. E eu primeiro achei que fosse a internet. mas... Vamos ver aqui, ó. Mais uma última tentativa, que a história dele é massa. Ih, ó. Já te escutei aqui, mas... Cara, dá uma olhada aí, Fábio. Eu não sei nem te falar. Não sei o que a moça lá mexeu. Mas... Depois a gente faz um bate-papo aí, uma hora dessa. Beleza? Obrigado, cara. Mais alguém? Mais alguém? Tem um minutinho aqui. Hoje é carnaval. Tô com... Antes de ir pra avenida. Alguém tinha falado alguma coisa aqui, ó. Infelizmente, o Fábio ficou pra depois. Mas a história dele é muito boa. E ele já começou... A primeira coisa que ele falou já é daquelas coisas que vale a pena chamar a atenção, entendeu? É... Obrigado, Fábio. Valeu, cara. A gente vai marcar de novo. Ele começou dizendo que ele é jovem. Jovem que nem eu, né? Quarenta e poucos anos. E... Acima do peso. E preocupado com a saúde e aquela história. E querendo emagrecer e fazendo exercício. Cara, olha... É incrível como que... Como que... Hoje, pra mim, é claro, né? Que você não vai emagrecer assim. Você não vai conseguir o resultado que você quer na academia. Pra balança, né? Se você quiser ficar forte, beleza. E ficar forte ajuda. E treinar ajuda um monte de coisas. Mas não é lá que você emagrece de verdade. Entendeu? Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue... Marcar um bate-papo aí mais pra frente. Gente, hoje tá estourando o meu tempo aqui. Vi que a mamãe carnívora aí tá querendo bater papo. Mas vamos deixar pra amanhã. Amanhã no feriado alguém topa aí? A gente faz lá pelas oito, tá bom? Apareçam aí e a gente vai conversando. Hoje eu vou ter que encerrar que... Tá em cima da minha hora aqui, beleza? A gente já se fala, gente. Obrigado, obrigado. Bom carnaval. E a gente amanhã tem mais. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu.